Agora eu vou conectar o celular no multimídia do Ford Fox. Não testei, vou tentar fazer junto com vocês para a gente ver como é fácil e simples fazer a conexão. A primeira coisa é ligar o seu celular, para fazer a conexão, o Bluetooth. Ele já vai procurar algumas coisas, no caso eu não vou conectar nada, porque são as coisas do meu carro. Mas vamos lá. Conectar o telefone. Adicionar dispositivo. Procure o sync no dispositivo e selecione o assim que o encontrar. Então tá, agora eu vou procurar no meu celular o sync. Já achei, tá aqui. Vamos parear. Confirme que o fim recebido no sync é igual ou imediatamente. Exibido no dispositivo. Certinho. A gente dá ok. Dá um sim. Muito fácil. Pronto. Tá emparelhado o nosso aparelho. Vamos colocar ele como favorito. Depois a Ford tira. Eu vou pôr não, porque eu não preciso dos meus contatos lá dentro. Tá. Prontinho. Está conectado o nosso celular no sistema multimídia do Focus. Se eu estiver aqui, escutando música. Eu toco aqui em cima. Para sua segurança esteja alerta quanto às condições da estrada e os comandos de voz assim que enquanto o veículo estiver em movimento. Vou ter o meu teclado para discar fácil, rápido. Vou ter aqui as mensagens. No caso, não tem nenhuma, né? Eu posso vir em configurações. E acertar toque de telefone. Notificação de mensagem de texto. Certo, ó. Certo? E é isso. Muito fácil conectar. Dá para a gente poder escutar música no... No multimídia que estiver. No seu celular estiver com música, você consegue... Escutar no... No nosso aparelho. Vamos dar uma olhada. Eu acho que eu não tenho música no meu... Celular. Deixa eu ver aqui. Ele está procurando um outro aparelho celular. Que não é o caso do nosso. E o que está tocando é rádio FM. Tá? Agora sim, ó. Ele está conectando ao meu aparelho. Ele conectou. Aproveitar e já falar do áudio. O... A qualidade das caixas de som desse carro realmente me surpreendeu. Tem um bom grave. Tem um... Um... Um balanço muito gostoso de escutar. Eu vou aumentar um pouquinho para vocês escutarem. E não rajou nenhuma vez os falantes. Eu não cheguei ao limite do falante, mas bem próximo. E deu para ver que é perfeito. Bom, isso aqui é um videozinho rápido mostrando a conectividade do nosso celular. Eu conectei um Galaxy S5 com Android. No sistema assim que dá... Ford. Que é no... Novo Ford Fox. Sem dificuldade nenhuma. Fácil e rápido de conectar. Um grande abraço para vocês. E até mais. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí